Oi pessoas, venham, venham, venham. Hoje nós vamos falar do filme Morbius, da Sony e da Marvel, que se encontra na HBO Max. Esse vídeo não é para fãs, até porque o povo massacrou o filme, a crítica e os fãs. Para você que está na dúvida, não é fã, gosta de um filme de vampiro, gosta de um filme de ação, mas fica aí. Tá falando, todo mundo tá falando mal aí, você fica na dúvida, e aí? É tão ruim assim? Vale a pena? Eu já conto tudo para você, enquanto isso se inscreve, dá um joinha, compartilha para aquele teu amigo, aquela tua amiga que adora filme de vampiro, e marca o sininho, bora para o vídeo. E aí, pacato cidadão, quem é Morbius? Ele é um vilão do Aranha-verso, do universo do Homem-Aranha. Eu, particularmente, não lembro, eu lia muito Aracnídeo na minha adolescência, lembro do Venom, do Dr. López, e todos, Octopus, e de todos os outros vilões que já passaram pelos filmes do Homem-Aranha. Eu vi os desenhos na TV Globinho, também não lembro, na Cartoon Network, não lembro, enfim, o cara tá vindo, eu fiquei muito contente, falei, mais um vampiro para o MCU, né, ótimo. Até porque eu sou apaixonada por histórias vampirescas, seja nos livros ou no cinema em série. Eu assisti Buffy, A Caça a Vampiros, Angel, era apaixonada por Angel. Ai, quem que não ficou arrebatado, apaixonada pelo Tom Cruise, como Lestat em entrevista com o vampiro? O filme sueco, Deixa Ela Entrar, que é maravilhoso também, sobre vampiro. Drácula, The Brun Stalker, filme do Coppola, e eu ganhei o livro, tô lendo, um livro que foi escrito em 1897. Paz, bem, 125 anos depois, eu estou lendo o livro pela primeira vez. Ah, ganhei uma edição fantástica. Crepúsculo, a saca de Crepúsculo, eu li os livros, assisti aos filmes, adorei, amei o Edward. Outra saga de livros que eu li, que é fantástica, é Noturno, que é do Guilhermo Del Toro, que é muito boa. E a série não é tão ruim assim, a série é boa. Blade, eu assisti Blade agora, esses dias de 1998, e o filme é muito bom. Pensa num filme bom, cara, que tem o que, uns 98, 2008, mais de 20 anos, é, o filme é bom demais. E aí, você, qual filmes que você viu de vampiro? Escreve aí, qual o seu preferido? Eu sei que eu esqueci vários aqui, não, até porque eu não consigo lembrar de tudo. Aí também escreve, você lembra qual foi o seu primeiro filme de vampiro? O meu foi A Dança dos Vampiros, de Roman Polanski, que eu assisti na TV Globo. Meu Deus, pensa num filme que me deu medo, eu devia ter uns 11, 10 anos, sei lá, por aí, mais ou menos. E eu fiquei com muito medo, a gente dormia na época no quarto com a minha mãe, eu, meu irmão e minha mãe, numa cama de casal. Eu lembro que assim, eu não conseguia dormir, e tava uma noite chuvosa, assim, tudo colaborou pro filme ficar mais arrepilante ainda. E aí, você lembra o seu primeiro filme? Escreve aí se você lembra. Mas vamos falar de Morbos, que é o que interessa. E aí, o filme é tão ruim assim? O filme vale a pena assistir? Sim, o filme vale a pena assistir. O filme não é tão ruim assim, e eu tenho uma consideração a fazer. O que acontece? Nós estamos muito críticos. Devido a nossa facilidade com a tecnologia, vídeo e redes sociais, que assim, as pessoas editam hoje no celular. Olhem as edições que andam fazendo, as transições. E outra coisa, nós estamos, os canais de streaming, eles, o que que eles fizeram? Eles nos deram o mundo na palma da mão, viu? Falando isso, a gente vê produções do mundo inteiro. Então, a gente fica comparando. Isso nos deixou o que? Chatos. Às vezes não tá tão ruim, não é tão ruim, e a gente tá descascando. O filme não é tão ruim assim. Ele é um seis e meio, tá? Na escala de Matrix, né? Que foi considerado fracasso também. Mas assim, o que que ele é? O que que é fraco? O que é fraco nele é o roteiro. O roteiro é muito fraco. Ele é muito raso. Ele não nos envolve no drama o suficiente pra você se comover com a história do Morbius, que é o anti-herói, e do Milo, que é o vilão. Duas crianças que sofrem com uma doença incurável e que sofrem bullying. Então, você não consegue sentir isso pra justificar ou tentar justificar o vilão, aquela coisa toda. Mas assim, não tem dramaticidade, é muito raso. Outra coisa, o envolvimento do Morbius que é a doutora Bancroft. É raso, podia ser mais nítido que existe um sentimento ali. Mas isso aqui não evolui, não vai pra lugar nenhum. O CGI, que são os efeitos feitos por computador, pra Marvel ficou fraco. Uma das coisas que eu achei ruim foram as lutas. As lutas são muito rápidas, então o CGI é muito ruim. A gente sabe que um dos poderes de um vampiro é a super velocidade. E aí, pra mostrar, ele colocou em câmera lenta, mas muita câmera lenta. Até faltou roteiro e direção. Parece que o seu Daniel Spinoza teve preguiça. Outra coisa, esse filme tinha que ter uma pegada de terror. Porque o Morbius, ele não vem com aquela áurea romântica, romântica, vampiresca. Ele vem com um vampiro que busca sobreviver, lutar contra a sede de sangue. E ele não quer matar inocentes. Mas o filme não é ruim. Isso que eu tô dizendo. Imagina se eles tivessem caprichado no filme. Imagina se eles tivessem um terror pra 16 anos acompanhado, aquela coisa toda. Esquece a criançada, entendeu? Tivesse caprichado nas pegadas de sedução com a doutora Bancroft. Aí, eu não sei. Mas, meu, você tá falando de vampiros. Tem que ter terror e tem que ter pegada sexual. Não tem como fugir disso. Aí, não é um filmão. Não é um filmaço mesmo. Ele é um filme que tem, tem seis e meio. Aí, vai lá. E te verão, tá paga já, não tá, amigo? Então, vai lá. Assiste o filme. O elenco é bom. O Jared Leto tá bom. Poderia estar melhor. O personagem tem um potencial arrebatador. E outra coisa, tem duas imagens no final do filme. Mas, antes de ir, se inscreve. Dá um like. Marca o sininho. Compartilha pra aquele teu amigo. Lembra que você tivesse me ou tá pago? Vai lá, curtir o filme. Uma hora e quarenta, você viu o filme. Né? Até o próximo vídeo.